Lá, 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 lá lá, 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 lá Um pedaço do Brasil que a gente sente Que é fascinante, que é diferente É Santa Catarina Lá, 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 é Santa Catarina O choc é delicioso, a salsicha especial Lá, 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 na encantadora Brunela Floreno Polis É a capital da Verguilir É o litoral Enjoivele, o mundo de flor Santa Catarina é o amor Floreno cruzeiro cruzeiro